Cheguei no meu limite. Precisa saber como é que tá a minha casa. Quebrou tudo. Meu armário, minha televisão, meu espelho de sala. Minha casa tá destruída. Quebrou meu maxilar recentemente. Vai deixando aqui? Oi, pai. Mora um filho de dois anos daqui. Eu tive que separar ele ontem dela, ele foi pra cima dela. Eu peguei na minha irmã e falei, porra, meu. Eu não agredi isso. Foi ela que eu não agredi ela. Me bateu aqui, eu falei... Se você acha que é simples ser um policial, então assista esse vídeo. Vocês vão ver imagens inéditas de uma residência destruída após uma briga de casal. Se não fosse a chegada da nossa equipe, as coisas poderiam ter sido piores. Quebrou tudo. Apenas uma briga de casal. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Cheguei no meu limite. Precisa ver como é que tá a minha casa. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Olha ele, tá aí? Deixa ele fugir, deve estar lá. Vai lá no fundo. Eu não vou bater em você, meu senhor. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? O que ela passou pra você? Quando ele veio à minha casa, meu filho está de prova. Você me agrediu. Me ameaçou com dois tiros na cara. Não. Não te agredi. Não. E a minha defesa foi jogar alguma coisa na sua testa que está aí em meio de meio. Tá. Sem documento. Estou sem documento. Estou com o cartão de trabalho. Um ano de verdade. Isso aí é o que? Por olho? É... Por causa do olho. Por olho mesmo? Não, é... Solução fisiológica. Toda minha casa. Não tem um copo em pé. Toda. Toda minha casa. Você quebrou minhas coisas primeiro. Tá? Vamos conversar. Como foi a sua solução? Nada. Eu peguei ela e me traí no homem e vim embora. Segundo ele, né? O próprio filho dela, o mais velho, de 18 anos, mora com ela. Não aceitou também. Que eu saiba não. Foi pra cima dela. Aí hoje ele saiu pra trabalhar uma hora da tarde. Trabalho aqui no Atacadista. Ah cara de bombouço. Quem é atriz? Não. Tudo bem. Você também. Quem é atriz? Aí ela quebrou minhas coisas. Quebrou minha TV. Cortou meu tênis. Cortou minhas coisas. Tudo. Tudo bem. Eu vou embora. Minha sacola tá ali. Eu preciso do meu celular. Ela tá com meu celular. Não houve agressão. É, tá ali. Eu só preciso do meu celular que tá com ela. O celular dele tá com a senhora? Você quebrou o meu celular? É? Não. Aí. Eu não consigo ir sem o meu celular. Prazer. Tá. Oi pai. Ah, você vem aí na casa. Ele quebrou o meu celular. Tem criança. Tem criança. Tem criança, por favor. Tem sete anos. Tem o que seu irmão fez com ela. Tá certo? Você sai. O dele eu quebrei lá no set cup de ouvido. Se ela deu fim no celular dele. Tem fim. Olha o que ele fez com a minha casa. Eu destruí a minha vida. Não. Ela que quebrou minhas coisas ontem. Quebrei e joguei fora. Não deixei nem raço. Até o chip eu vou... Esse celular aí eu quebrei porque foi eu que arrumei, tá? Mas foi eu que comprei e paguei. Beleza. Ela tá falando... Eu preciso do meu celular pra mim ir embora. Tá lá no set camo bem quebradozinho. Tá? Tá. Então eu não vou embora. Ela deu fim lá no set camo. Eu não vou embora. Vocês não saem daqui sem esse homem. Por favor. Como que é a senhora mesmo? O Wilson. O Wilson. Vocês levam ele embora. É. Deixa eu explicar qual que é a situação. Não dá pra ficar aqui não. Eu tentei amigavelmente. Não dá. Olha o que ele fez com a minha casa. Ele quebrou tudo. Meu armário, minha televisão. O meu espelho de sala. Minha casa tá destruída. Olha desde ontem que ele veio destruir a minha casa. Não é boniteza isso não. Na minha casa ainda. Ah não. Se você deixar ele aqui vocês vão vir aqui e vão me pegar morta. É isso que ele vai fazer. Quebrou meu maxilar recentemente. Não. Vai se ver. Prefiro. Prefiro. Vai deixando aqui? Uhum. Aí ela vai também, né? Eu tô com criança e não posso sair daqui. Aí quando eu sair lá eu vou vir pegar minhas coisas. Não. Da minha casa você não entra mais. Não. Não dá bom ver a vida toda lá? Não. Da minha casa você não é. E quando você sair de barra já vai sair com um jeito que tiver. Tá. Sim, sim. Eu vou vir encostar sim. Eu já tô avisando antes que eu vou encostar sim. Tá vendo aliás? De novo. Tá. Tá bom. Sem problema. Tá. Tá meio tranquilo. Ele vai vir gente. Ele vai vir me matar. É isso que ele vai fazer. Deixa eu só pegar minhas coisas aqui. É? 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 Seu filho quebrou a sua obra? É? É? Seu vagabundo. É? Senhora? É? 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 Eu não tô demorando. Ela acabou uma coisa. É? É o inútil. É? É o que eu vou pagar, né? Vamos ver quem que vai pagar. É? Eu consigo levar esse sacolo? Ano? A sacola eu posso levar? Você vai levar mais? Não, de lá também eu não quero voltar, eu ia voltar para o meu celular De lá, você tem algum parente pra nós? Sim, no GRANDE A1 Eu preciso de um celular pra mim, pra mim, pra mim Ele falou pra mim, pra mim pra mim Você pode fazer contato com o seu parente ou buscar os seus parentes? Não, meu irmão foi pra Bahia, a casa dele que tá lá A casa dele, tá com ele Não, sim, eu tenho, lugar pra ele eu tenho No GRANDE A1 Eu só precisava do meu celular porque eu trabalho com o celular Aí, minha renda é através do celular Até pra mim ir embora, eu não consigo ir embora sem o meu celular Porque eu não consegui chamar o meu aplicativo Sem ninguém Não quebrou o meu? Olha o olho que ele fez na minha casa Não foi, senhor, ontem ela quebrou a minha trânsula Quebrou a minha sala toda, tudo bem Quebrou o meu telefone Queria que eu deixasse o dele inteiro? Ah, sim A senhora deu o fio assim mesmo? Sim, eu quebrei, dá um momento da raiva e joguei fora O meu também pode jogar fora, não presta mais assim Entendeu por que ele quebrou e deixou ele, safado Que vergonha Inútil Quebrou a minha TV ontem Quebrou a minha TV, o filho mais velho Quebrou a minha TV, quebrou a minha TV Para de ser mentiroso Os vizinhos, tudo tá de prova quem é você Ele não te adoeita mais O bicho vem sol É, igual você manter a calma, né Sei que é difícil, mas Difícil é voltar pra casa e saber que ele vai voltar Não vai voltar pra brincadeira Você já tem medida protetiva? Eu não, que esse safado só ameaça, nunca fez nada Agora que ele veio fazer de verdade Tá bem? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo tranquilo agora? Tudo bom? Tudo tranquilo, né Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aquele canil, hein? Vai ou vai? Vai, vai sim E após o atendimento da ocorrência A família inteira foi conduzida ao distrito policial Ficando à disposição da autoridade de plantão E mais uma vez, parabéns aos policiais que atenderam essa ocorrência Com excelência E assim chegamos ao final de mais um vídeo Que mostra o dia a dia dos nossos policiais Um grande abraço Fiquem com Deus E até amanhã, pessoal Diretor Elia Júnior